Atenção, em 5 segundos, entra no ar, o programa que briga por você. Opa, muito boa tarde, obrigado pela sua audiência, está começando Você na TV, o programa que briga por você. Nós estamos ao vivo para toda a região central do estado de Rondônia. A partir de agora, eu, Edivaldo Gomes, Gomes Júnior, Eduardo Alcântara, Célio e Cris Neri, além da equipe de apoio em todo o estado de Rondônia, trazendo as informações das últimas 24 horas. Aquilo que foi notícia em Giparaná, aquilo que é notícia no estado de Rondônia, estará na tela do seu televisor, além da sua participação, que é sempre importante, nos ajudando a fazer o programa. Olha, os fatos que estão na edição de hoje. Começa hoje a quaresma, tempo de preparação para a Páscoa e a Ressurreição. Vamos entender o que é a quaresma, é um período guardado especialmente pelos católicos, com o repórter Mário Jensen, lá de Rolim de Moura. Equipe da TV Alamanda cobra a Secretaria de Obras a recuperação da via de acesso ao presídio Agenô Martins de Carvalho. Saiba as mudanças na faixa etária e no calendário de vacinação para o ano de 2018. Câmara retorna sessões nesta semana. Festival de Pipas acontece neste domingo em Giparaná. E, como eu falei, a sua participação nos ajudando a fazer o programa. 992917525. 992917525. A partir de agora, queremos você de casa, trabalhando junto com a gente, fazendo a melhor programação para os melhores telespectadores do mundo, você de casa, que está nos acompanhando. Produção, hoje é lançada a campanha da Fraternidade em Giparaná. A campanha da Fraternidade é desenvolvida pela Igreja Católica. Já há algum tempo ela tem tido a participação de outras denominações religiosas, como, por exemplo, a Igreja Luterana. Sempre debate um tema que está, de certa forma, castigando a sociedade. Já debateu a fome, já debateu o preconceito. Neste ano, o tema está voltado para a violência. O tema é Fraternidade e Superação da Violência. É muito pertinente. A gente vê a quantidade de violência todos os dias, até nas cidades de médio porte, como é o nosso caso. Nas cidades de maior porte, então, nem se fala. Rio de Janeiro é um Oriente Médio dentro do Brasil. São Paulo e IDEM. Então, o tema é muito bem-vindo. Fraternidade e Superação da Violência. É o tema da campanha. O repórter Célio Nery tem as informações. A Diocese de Giparaná já está trabalhando com afinco para realizar, na quarta-feira de cinzas, dia 14, o lançamento da campanha da Fraternidade, que acontece durante todo o período da quaresma. Para este ano, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB, escolheu como tema a violência, fraternidade e superação da violência, cujo lema é Em Cristo Somos Todos Irmãos. Nesta quinta-feira, foi discutida toda a programação, que será desenvolvida este ano. Jéssica Ferreira, que faz parte do Levante Popular da Juventude, falou da importância da participação dos jovens nesta campanha. A juventude é muito estagnada pela sociedade, porque há uma valorização muito grande dos adultos e, com isso, a desvalorização da juventude. A juventude tem muito a contribuir, tem muito a dizer, tem muito a se posicionar de forma política e dentro da sociedade. E a gente não quer ficar fazendo somente discursos bonitos. A gente quer estar devidamente inserido dentro da política para a construção de um espaço mais fraterno, mais justo, mais igualitário e que alcança a juventude do nosso país. Para a gente estar reunindo a diversidade da juventude que a gente tem no município, desde a juventude, a diversidade religiosa, a diversidade das ideologias, a diversidade de gênero, para poder estar pensando em políticas públicas que possam alcançar a juventude, que quer cantar, que quer fazer poesias, que quer melhorar o município, que quer ter espaços culturais, que valorizem a gente, que valorizem a nossa forma de pensar e que possam estar contribuindo para uma sociedade melhor. A secretária municipal de educação, Márcia Regina, participou do encontro, representando o prefeito Giswaldo Pires. Segundo a secretária, a prefeitura já é parceira da campanha, que sempre são lançadas pela diocese. Já tem sido realizado muitas práticas de superação da violência. Na saúde, se a gente parte de que nós tínhamos três equipes da saúde da família, hoje são trinta, então isso é superação da violência. Quando a gente tem uma casa de acolhimento, como nós temos hoje ali no Parque Amazonas, e a gente conhece a estrutura, é superação da violência. A violência já foi tema da campanha da fraternidade em outras duas ocasiões. Em 1983, foi fraternidade e violência. Em 2009, foi fraternidade e segurança pública. A diocese terá uma programação específica para a campanha na região este ano, como atividades culturais, palestras e abordagens especiais sobre o tema, nos sermões dos padres em suas respectivas paróquias. O padre Alzimar Araújo disse que o tema deste ano condiz com o trabalho que vem sendo realizado há tempos pela Paróquia São José, que oferece cursos profissionalizantes aos jovens. Nós, na Paróquia São José, nós já fazemos esse trabalho desde 1985. O centro educativo hoje atende 380 adolescentes que nós inserimos no mercado do trabalho. Então, digo assim, e lá nós trabalhamos com o adolescente e o jovem e também com a família. Eu acho que, à medida que cada instituição chamar para você essa responsabilidade, com certeza vai fazer a diferença. A escolha do tema deste ano pela CNBB se deve, conforme explicações da própria entidade religiosa, o fato de que o Brasil, apesar de ter apenas 3% da população mundial, contabiliza por ano, em média, 13% dos homicídios. Somente em 2014 foram contabilizados quase 60 mil assassinatos. A violência abordada pela campanha neste ano não se limita só aos homicídios, mas a todo e qualquer tipo de violência que prejudique pessoas inocentes, seja ela sexual, psicológica ou física. A campanha será lançada oficialmente da próxima quarta-feira, dia 14 de fevereiro, no Barracão da Igreja São José. Produção hoje, então, que é o lançamento no Barracão da Igreja São José, normalmente a partir de 7 horas da noite. Então, quem quiser colaborar com a campanha, hoje a partir de 7 horas da noite. Estava vendo aqui o número de assassinatos no Brasil. No ano de 2014, 60 mil assassinatos. É uma quantidade muito grande. Você vê que temos uma guerra acontecendo todos os anos, todos os anos no Brasil. Se você pegar algumas capitais, nós temos um verdadeiro Oriente Médio dentro do nosso país. Então, o tema é muito bem-vindo, a superação da violência. Eu entendo que não só a população, mas as entidades representativas discutir o tema também. Quem sabe a igreja convocar Câmara de Vereadores, convocar Prefeitura, convocar OAB. As entidades, MP, Justiça, as entidades que estão diretamente ligadas com essa questão do tema, que é a violência. Eu tenho falado aqui no programa, com certa constância, que nós apresentadores, nós precisamos das redes sociais. Elas são importantes para nós. Elas facilitam o acesso com vocês de casa que acompanham o programa. Só que nós não podemos ser escravos de rede social. A gente tem que entender aquela pessoa lá da ponta do bairro. Não é da ponta não. Que mania de falar que só quem mora na ponta que não tem dinheiro. Tem que entender aquela pessoa que ela, de repente, não conseguiu comprar um smartphone para ter o WhatsApp. Ou aquela pessoa que, mesmo tendo o dinheiro, ela não optou por redes sociais. Ou aquela pessoa que não consegue mais. Ela não tem afinidade, não tem habilidade para a rede social. Às vezes, pessoas idosas que não enxergam para ficar escrevendo ali no teclado do celular. Então, nós precisamos comunicar para todos vocês. Para quem tem rede social, para quem escreve carta, para quem manda mensagem de texto, para quem liga, para quem entrega bilhetinho na rua, para quem vem na televisão de bicicleta, para quem vem a pé, para quem vem de Hilux, para quem vem de avião. Não interessa. Para nós, são todos telespectadores. Então, eu sempre falo, se você quer mandar um comunicado para nós, não tem rede social, você pode abordar a nossa equipe nas ruas, pode entregar a sua cartinha. Você pode deixar em um dos nossos clientes. Olha, quem anuncia na Lamanda, você deixa lá e a gente pega a cartinha. Você pode trazer na emissora. Então, tudo é bem-vindo. É o caso dessa menina, olha. Ela deixou lá no Torra Torra. Mandou a cartinha aqui para nós. Deixou lá no Torra Torra. É uma menina de 13 anos. Ela está pedindo ajuda. Eu vou esperar passar uns dias aqui, porque recentemente nós já fizemos bastante campanhas de ajuda. E quando a gente faz várias campanhas pedindo ajuda, depois o resultado é pequeno. Então, eu vou guardar a sua cartinha, falar que eu já li a sua cartinha. Deixou lá no Torra Torra da Avenida Brasil. E nós vamos posteriormente procurar, tá bom? Obrigado por ter mandado a carta aqui para nós. Muito obrigado mesmo. Bom, Câmara de Vereadores. As sessões retornam. As sessões da Câmara de Vereadores, elas retornam nesta semana. Amanhã tem uma sessão extraordinária para aprovar um projeto que ele vai alterar ruas, que são hoje trechos de ruas que são residenciais para trechos comerciais. Nesses casos, especificamente, tem empresários que têm empreendimento e que eles precisam de fazer financiamento. Como a rua ainda consta residencial, eles estão tendo dificuldade no banco. Então, amanhã, de maneira extraordinária, a Câmara se reúne no auditório da CEMED, que fica ali no bairro da Casa Preta. Vamos à informação, repórter Célio Nery. Após o período de férias, os vereadores devem retornar aos trabalhos legislativo na próxima quinta-feira, dia 16 de fevereiro, com mais uma sessão itinerante. A informação foi confirmada pelo presidente da Câmara Municipal, Afonso Cândido. Na próxima semana, já teremos uma na quinta-feira, onde vai vir projetos, abertura de convênio, onde projetos aprovando requerimentos dos vereadores, aprovando reivindicação da população e demandas ao Poder Legislativo para ser encaminhado ao Executivo. Então, já na segunda semana, na quinta-feira, já teremos essa sessão. Será na Secretaria Municipal de Educação, no auditório. E lá, atenderemos, levaremos todas essas demandas dos quatro cantos do município, do Distrito de Nova Colina e Nova Londrina, ao nosso poder executivo, que é o prefeito Jornal do Pires. Em primeira mão, o presidente divulgou que pretende realizar uma sessão itinerante no lar do idoso de Jiparaná. O mês de fevereiro vai ser sessões itinerantes e até uma de novidade que não foi divulgada, ainda iremos ter uma sessão, já estamos vendo a legalidade, juntamente com a diretoria do Aurélio Bernardi, o lar do idoso Aurélio Bernardi, onde teremos uma sessão lá dentro. Afonso explicou ainda que os trabalhos retornam de maneira itinerante devido às obras que ainda não terminaram no plenário. Então, continuamos essa sessão porque é uma adaptação, uma manutenção no telhado e no piso, onde já está em fase terminal, em fevereiro já termina, coisa simples, coisa pouca também, que precisava, tinha necessidade de fazer no período chuvoso agora mesmo, o plenário. O nosso ficava com algumas goteiras, precisava dessas manutenções, então já está sendo feita e finalizada. O presidente disse ainda que as sessões itinerantes foram anunciadas no início do ano passado. Elas estão acontecendo e o sucesso foi alcançado. Com certeza fizemos seis sessões itinerantes em 2017 na aldeia, fizemos nas escolas, fizemos Nova Londrina e Nova Colina. A população compareceu, levou demandas, muitas demandas foram já atendidas, levadas ao executivo e já foram atendidas. Então, isso é importante. Você leva os trabalhos do Poder Legislativo para perto da comunidade. A comunidade, mesmo que as sessões são transmitidas em tempo real no Facebook, no site da Câmara, a população pode participar, em loco, ali no seu bairro ou no seu distrito, Nova Londrina, Nova Colina, sobre o nosso Poder Legislativo. E aí, agora deu. Engraçado que é. Pronto, pequeno problema no áudio, já resolvido. Olha, a sessão amanhã, 9 horas, é uma sessão extraordinária, ali no auditório da CEMED. Dentro dos projetos, como eu estava comentando com vocês, há um projeto que ele é a transformação de trechos de algumas ruas que hoje são residenciais em ruas comerciais. Mas a urgência, a urgência tem empresário que ele está com financiamento parado, porque ele está com a empresa numa rua onde ainda consta rua residencial. Daí essa necessidade de alterar. Já que estamos falando, venha para cá produção, já que nós estamos falando de Câmara de Vereadores, é comum as pessoas perguntam todos os dias nas ruas. No meu caso, pergunta como apresentador e também como vereador. Como está a questão do Clodoaldo Cardoso, vereador, do qual aconteceu aquela fatalidade no último sábado, que infelizmente, numa discussão, acabou tirando a vida do desafeto. Um ato que não representa o dia a dia do vereador Clodoaldo, que pegou muito de surpresa, que ele é uma pessoa realmente muito calma, mas que infelizmente aconteceu. A justiça, o delegado Rio do Maciel, que é o delegado do caso, ele pediu a prisão preventiva, foi expedida a prisão preventiva. A informação que a gente tem é que o advogado do Clodoaldo trabalha para quebrar a prisão preventiva de maneira que ele possa se apresentar. E mesmo se não quebrar a prisão preventiva, ele se apresentaria amanhã à justiça e que o período de feriado retardou, digamos assim, essa apresentação. Então, este é o momento desta questão que as pessoas perguntam hoje nas ruas a todo momento, em especial os meios de comunicação. Na minha opinião, eu falei ontem e quero repetir novamente hoje, na minha opinião, eu não sei quem é o advogado do Clodoaldo, mas ele, no nosso entendimento, ele já deveria ter apresentado o cliente dele. Porque para o Poder Judiciário, quanto mais tempo passa, mais difícil fica para quebrar a prisão preventiva. Porque daí o juiz, ele passa a olhar com outros olhos. A gente sabe que não é um momento fácil, que é um momento muito tenso, né, para quem se envolve numa situação como esta e que não é acostumado com esse tipo de ato, é um momento de desespero, eu diria que desta forma. Mas eu falo que quanto mais tempo passa, mais difícil fica para quebrar essa prisão preventiva. Porque quando acontece o fato, a pessoa se apresenta pouco tempo depois, a justiça vê ali uma boa fé e a vontade de colaborar com os atos. E até porque no nosso entendimento, no nosso entendimento, estava ali presente os elementos para responder o processo em liberdade. Quais são esses elementos? Antecedentes criminais? Não, não tem. Crime premeditado? Não, não foi crime premeditado. Tem endereço fixo? Tem endereço fixo. Tem emprego? Tem emprego. Matou para roubar? Não, não matou para roubar. Então foi um ato que não representa o dia a dia daquela pessoa. Normalmente, quando é assim, a justiça ouve e a pessoa responde em liberdade. Ou no máximo, quando o delegado, ele, hoje não se fala mais em flagrante, né, porque hoje a pessoa, ela é detida pelo delegado e algumas horas depois é o juiz que define se a pessoa vai responder o processo presa ou em liberdade. Então, esse termo flagrante, ele é muito popular, mas a coisa mudou. Hoje, o que define é a audiência de custódia. Então, no nosso entendimento, se no próprio sábado, no domingo, o vereador tivesse se apresentado, a situação hoje já estaria menos complicada. Particularmente, a gente entende que o advogado não vai conseguir quebrar a prisão preventiva, que o caminho agora é a apresentação e depois pedir um habeas corpus. Porque quando demora, aí a justiça é mais rígida em quebrar a prisão preventiva. Quanto mais tempo passa, vai complicando a situação, na minha opinião, a situação jurídica do vereador Clodoaldo. Não sei quem é o advogado, mas no nosso entendimento, ele já deveria ter apresentado o cliente dele, que aí demonstraria boa fé no sentido de colaborar com os fatos para o Poder Judiciário. E a Câmara ainda não se reuniu. Eu entendo que há um lamento por parte dos vereadores, é natural que seja dessa forma, porque realmente este ato, ele não representa o dia a dia do que é. Agora, a Câmara vai ter que tomar, claro, um posicionamento. E imagina os familiares, os dois lados, porque você tem de um lado uma pessoa que infelizmente perdeu a vida, do outro lado uma pessoa, uma família que tem lastro de Paraná, que tem boas referências, se envolve numa situação como esta. Dos dois lados, a única coisa, nesta hora, é realmente se apegar em Deus, buscar fé, buscar força para vencer esse momento que é muito difícil. A produção chama o nosso intervalo comercial, chama o nosso intervalo, vê se você consegue durante o intervalo, dá uma alegrada nesse programa, depois que diminuiu o tamanho, o programa está ficando triste. Olha a cara dessa aqui, olha. O programa está ficando triste, desanimado. Seus maridos são ciumentos? Isso é ela. Você não tem marido, não? Não. É, querendo casar? Que beleza, hein? Pega uma musiquinha dos neguinhos dos teclados, eu vou voltar depois do intervalo, dançando com ela, tá? Nunca tem mulher nesse programa para a gente dançar, tem que dançar com as cadeiras. Vou aproveitar que você está aqui hoje, nós vamos sambar na cara dos forrozeiros, vamos mostrar como é que dança o neguinho dos teclados. Você vai nos forró por aí? Nunca foi ser evangélica? Então vai dançar comigo. Chama o intervalo, a gente volta já já. De volta, muito obrigado pela sua audiência. Olha, para quem está de manhã, vê o programa na reprise, um abraço para vocês da reprise. Eu não sei que horas são na reprise. E para quem está na versão ao vivo, meio-dia e cinquenta e um, na Capital do Amor. Eduarda, a Renilda está aqui para dar uma entrevista. Deixa eu ver se... Coloca uma música do neguinho. Vem aqui, Renilda. Vem aqui, deixa eu mostrar para você como é que faz o... Vamos ensinar a você o remelexo agora. Você quer aprender a dançar? Vai com o professor Nelson Rabelo. Sabe tudo de dança. É. Você nunca dançou na vida? Ah, eu já dançou na vida. Dança na... Põe uma música do neguinho dos teclados, meu ídolo. Meu ídolo. Aumenta o volume. Olha lá. Essa é boa. Mais retorno aqui para mim, produção. Chama a mulherada para dançar. Ô! Ô! É pra tocar no maridão. Ô, então, no cabaré. Ô, no meio da bagaceira. Eu vou beijar muita mulher. Ô, é pra tocar no maridão. Ô, então, no cabaré. Ô, no meio da bagaceira. Eu vou beijar muita mulher. Vai! Ô! Ui! Olha, agora eu vou encantar a primeira, viu, neguinha? Vai lá. E vem de ré. 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 Hã? Não, outro marido é ciumento. Tô fora. Tira a música. Marido ciumento, ó. Tchau. Ai, ai, ai. Vamos sentar aqui. Produção, deu um problema no áudio? Melhorou ou tá alto demais agora o meu áudio? Hã? Tá tranquilo? Vem as duas pra cá. Vem você também. Só ela. Só ela, mas é bom que eu entendo o caso do seu marido. Vem aqui um pouquinho. Não, não. Olha, pessoal, eu tenho aqui a Renilda. A Renilda é a que dá soco comigo, né? E a Rosângela. Elas vieram aqui por um motivo, tô brincando, mas por um motivo que é necessário. A Renilda é um bingo em prol do seu marido, Renilda, que estão fazendo. Boa tarde, seja bem. Pode deixar com o seguro pra você e vai ficar mais tranquilo. Boa tarde. Boa tarde a todos. Nós estamos fazendo um bingo beneficente em torno de José Aparecido Nunes. José Aparecido Nunes, que é o teu marido. É o meu esposo. Tá saindo ela aí, produção? O que aconteceu com ele? Ele tá com problema de hernia, né? Tem mais de sete meses já. Mais de sete meses? Na fila de espera. Há várias ocasiões da hernia, né? Algumas vezes ela estoura e não complica tanto. Outras vezes a pessoa nem consegue caminhar. Qual o caso dele? Ó, o caso dele é ele tá usando uma cinta. Porque ele não aguenta muito tempo em pé. Aí ele usa uma cinta e à noite ele não tá conseguindo dormir. Muita dor. Muita dor. Você tem que idade? Eu tenho 38 anos. Trinta e oito anos. E ele? Cinquenta e três. Cinquenta e três. José? Aparecido Nunes. Aparecido. Você trabalha com o quê? Eu sou pensionista. Pensionista. E ele? Ele trabalhava na área rural. Aí agora ele tá parado. Normalmente quem trabalhava na área rural, que vem pra cidade, faz serviço pesado. É, sou pedreiro. E aí ele não tá aguentando. Não, ele não tá trabalhando. Tá. Essa é a Rosângela. Aí eu tenho aqui a Renilda. São irmãs, Rosângela e Renilda? Não, não. E você vem com ela, Renilda? Eu vim com ela porque ele é meu irmão, né? Aí a gente tá precisando muito de ajudas, né? Da população, né? Aqueles que puderam ajudar pra poder fazer a cirurgia dele, né? Porque ele tá precisando muito. Ele tá precisando muito. Ele é... É, ele é meu irmão. Ele é meu irmão. Pode segurar o microfone. E vocês estão pensando em fazer o que em relação a isso? Nós vamos fazer um bingo beneficente. Vai fazer um bingo? É, beneficente. Então a gente tá querendo, assim, alguma coisa, assim, pras pessoas doar, né? Algum brinde pra gente pôr lá no bingo. Pra pôr lá no bingo. É. Entendi. Então, por exemplo, de coisa pra pôr no bingo. De brindes pra pôr no bingo. É. Qualquer tipo de brinde? Qualquer tipo de brinde serão bem-vindos. Tudo que a população doar... Deixa eu pegar aqui, ó. Bingo beneficente em prol da cirurgia de José Aparecido Nunes. Bingo beneficente em prol da cirurgia de José Aparecido Nunes. Nove rodadas de quatro quinas. Primeira quina, um liquidificador. Segunda quina, uma sanduícheira. Terceira quina, um jumbo. O que que é jumbo? É um tapué de 14 litros. Pode falar mais pertinho do microfone. Um jumbo? É, um jumbo é um tapué de 14 litros. Um tapué de 14 litros. Quarta quina, um jogo de edredom de solteiro. Cartela cheia, um forno elétrico. Sorteio dia 17. Que dia que é o dia 17? Sábado. Sábado agora? Aham. A partir das sete horas. Vai ser onde esse bingo aqui? Na Associação do Bernardo. Associação dos moradores ali do Bernardo? Sim. É. Deixa eu te falar uma coisa. E desses aqui, o que que vocês já têm? O que nós temos... Pode, pode, usa o microfone. É por isso que eu seguro o microfone. Vai lá. O que que vocês já têm? O que nós temos mesmo é a sanduicheira e o forno e a jumbo. O resto nós temos... Sanduicheira? Nós temos e a jumbo e o resto nós estão querendo ver essa população. Eu vi lá no bingo... Bingo é assim, bingo de comunidade. Primeiro que é muito legal, né? Primeiro que é muito legal. Você vai no bingo e é uma diversão. Eu participei de um bingo no Parque São Pedro no final de semana, que é um bingo. Era um bingo beneficente. Não ganhei porcaria nenhuma, mas foi legal. Porque, assim, toda... A gente fica naquela expectativa e quem ganha qualquer coisinha já fica contente, né? Sabonete da Natura, perfume da Avon, desodorante, jogo de crochê, pudim, bolo. Tudo vale no bingo, né? Vale, tudo vale. O que vem serão bem-vindos. O que vem será bem-vindo. Com certeza. Que legal. E quem, em especial, que mora no São Bernardo, o que que eu falo aqui? Eu acho que o bairro é o primeiro a se ajudar. A comunidade onde a pessoa faz parte é a primeira que tem que ajudar a pessoa. Porque senão não faz sentido de religião, não faz sentido de palavra de Deus de nada. Que a palavra de Deus fala o seguinte, ajudar é o seu próximo. O mais próximo de vocês lá é quem mora no São Bernardo, não é quem está lá no Nova Brasília. É claro que tudo vai ser bem-vindo. É o caso do Parque São Pedro lá. Toda vez que alguém está em dificuldade, a comunidade se reúne. Então, vocês que moram no São Bernardo, assim como pessoas de outros bairros também, que puder colaborar, que puder, seja com qualquer coisa, aí entra em contato com vocês. Qual o teu telefone? Meu telefone é 9276-6636. 9276-6636. Deixa eu dar aqui o telefone certinho, olha. Fala devagar o teu de novo. 9276-6636. 9276-6636. 9276-6636. 9276-6636. 9276-6636. 9276-6636. 9276-6636. Tá bom. Pega aqui, Rosângela, né? Faça o seu pedido, já que é teu esposo, vai que você convence mais do que nós. Fala na câmera e dá o seu recado. Não, eu quero agradecer a todos, né? Que puderam ajudar nós, que nós já arrecademos um pouco de brindes nas lojas. Só que nós recebeu bastante não e recebemos bastante brinde. Então, eu agradeço a todos. O que nós tá precisando mesmo é de um litificador pra completar e mais brinde, porque a esquina não tá completa. Então, é só pra nós acabar de montar os kits e dar as rodadas. Tá bom. E vai ter vatapá, vai ter refrigerante, vai ter espetinho pra vender. Tá bom. Obrigado, viu, gente? Olha, 9266. 9276-6636. 9276-6636. Tá bom, obrigado. Boa sorte pra vocês, viu? Muito obrigado. Tem umas doações aí, produção, de outro caso ainda, né? Que chegaram muitos, 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 muitos. Então, alguns estão aí, a pessoa lá já conseguiu mais de 100 brindes. De repente, vocês aguardam um pouquinho, vocês levam, né? Leva lá pra situação de vocês. Olha, começa hoje o período da quaresma. Quaresma significa 40 dias. É o período em que Jesus foi tentado e sofreu antes da morte para depois a ressurreição. É um período em especial guardado pelos católicos. O Mário Jensen, de Rolim de Moura, tem as informações. Quarta-feira de cinza é o primeiro dia da quaresma no calendário cristão. Seu posicionamento no calendário varia a cada ano, dependendo da data da Páscoa. A data pode variar do começo de fevereiro até a segunda semana de março. Na quarta-feira de cinza, nós começamos o tempo quaresmal. Quaresmal lembra 40 dias que nós vamos viver um tempo de preparação para a Páscoa, a ressurreição de Jesus. Então, nós entramos no mistério pascal. 40 é um número significativo, porque 40 anos o povo passou no deserto. Jesus passou 40 dias também no deserto, em jejum, enfrentou o demônio, enfrentou o mal, porque é importante o tempo da quaresma para que nos preparemos um tempo de conversão. A quaresma, nós temos os exercícios quaresmais. O primeiro, a oração, depois temos o jejum e depois a caridade, a palavra esmola, a caridade. Dentro da quaresma, volto agora na questão da campanha da fraternidade, fraternidade e superação da violência, somos vós, sois todos irmãos, justamente porque quando nós nos propomos a fazer a caminhada de conversão, nós devemos rezar mais, devemos fazer a caridade, o jejum, para que nós olhemos para a nossa vida. Tem o sentido de limites, saber os limites, jejum. Então, a gente se priva de algo para ajudar alguém. Claro que o jejum faz bem até para a saúde. Tem gente que acha que é uma coisa secundária, mas saber sermos sóbrios, a sobriedade é importante. Então, aí a esmola que tem o sentido de caridade, por isso que nós deixamos algo e vamos ao encontro do irmão. Outra questão fundamental, é claro, a quaresma, 40 dias de preparação para a Páscoa, a ressurreição de Jesus. O caminho que ele fez, o caminho da vida, da paixão, da morte e ressurreição. É esse tempo que nós vamos viver. Vamos retomar, vamos refazer. É um retiro, um retiro espiritual. Quarta-feira de cinzas, nós iniciamos com a Santa Missa, 7 horas da manhã, paróquia Nossa Senhora Aparecida, a matriz, aqui em Rolim de Moura. Depois, vamos ter, este ano, ao meio-dia, a Santa Missa. Vamos também propor, aliás, temos a Santa Missa às 7h30 da noite. Então, iniciamos o tempo da quaresma com as cinzas. O que nos lembra as cinzas? Elas são para que nós olhemos para a nossa vida. Somos frágeis, precisamos da misericórdia de Deus, precisamos da penitência, precisamos da conversão. Já, produção, muito alto o meu retorno. Olha, pessoal, deixa eu ler os recadinhos que estão chegando aqui para nós. Boa tarde, Edivaldo, sou o locutor Wilson Santos, estou ligado no programa, aqui no Eros Motel. Então, manda um abraço para ele, falou que tem foto, produção. Wilson Santos é locutor. Agora, um locutor no Motel, ele está fazendo propaganda, será lá no Motel? Falando assim, oi, você que está no Eros Motel, boa tarde, seja bem-vindo. Desejamos uma ótima estadia. Ouviu? Um abraço para você, meu querido. Sucesso. E ele quer deixar o contato dele também, porque ele trabalha com eventos, porta de loja, apresentação de aniversários, de casamento, promoção em loja. O contato dele é o 99352-6392. 99352-6392. Abraço, meu querido. O Giovanni Água e Gás está vendo o programa, quero mandar um grande abraço para a Giovanni. É uma pessoa muito querida ali no bairro Parque São Pedro, a empresa dele cresceu. Todas as vezes que a gente vai lá em festa comunitária, tem um brinde, tem alguma coisa que foi patrocinado pelo Giovanni Água e Gás. Quero mandar um nosso abraço, parabenizar pela pessoa que é tão participativa na comunidade. E aproveitar o pessoal aí do bairro, precisou de água e gás, liga para quem é do bairro. Você mora no bairro, tem que comprar coisa no bairro. O contato dele é o 99303-9580. Precisou de água, precisou de gás. 9903-9580. 9903-9580. Abraço, meu querido. Giovanni. 9993-9580. Edivaldo, meu nome é Pedro Henrique, eu moro na T22, no Nova Brasília. Eu gostaria de pedir para que você desse uma força para ver se arruma as luzes da pista de kart, pois obaram os fios da energia. Estão todas desligadas. Nós queremos caminhar, mas está no escuro. Ô Pedro, nós vamos ver o que pode ser feito lá na Secretaria de Obras. Tá bom, meu amigo? Muito obrigado por ver o programa. Edivaldo, peço um grande favor seu, como vereador, para fazer uma matéria aqui na nossa rua. Está horrível. Olhe por nós. É toda a rua Feijó, mas a parte mais ruim é da T12 até a T8. Então está aqui na pauta, a gente vai dar uma olhada aí. Viu, meu amigo? Não sei quem mandou o recado. Eu agradeço. Olha, para você participar do nosso programa, para você mandar o seu recado, 992-917-525. Maurina está mandando um abraço, falando que eu estou um gato hoje. Hoje eu estou um gato e tudo com coisa reciclável. Olha só. Bom, primeiro essa camisa, eu não sei de onde apareceu. Essa camisa apareceu no camarim lá da TV de ouro preto. É isso, produção? Apareceu na TV de ouro preto. E ninguém sabe de quem é essa camisa. E ninguém sabe de quem é essa camisa. E essa camisa suja lá. Vem a cara saber, já que ninguém sabe, me dá essa camisa aí. Lavei a camisa. Não parece que foi feita para mim? Essa camisa parece que ela foi feita para mim. E parece que é uma camisa cara aqui, olha. É uma camisa da Delice. É uma camisa cara. Enfim, lavei, olha aí. Não tem dono, agora tem dono. Ficou dois meses lá, uns três meses, eu acho. Calça. Dá uma olhada nessa calça. Deixa eu primeiro fechar o zíper. Dá uma olhada nessa calça. E aí eu vou contar qual o segredo dessa calça. Olha que beleza. Está nova, não está? Calça recuperada por mim durante o feriado. Se o jeans está bom e pode recuperar, para que jogar fora? Eu sou do conceito da reciclagem. Porque daí você economiza, você economiza e não gera lixo para o meio ambiente. Eu sou aquele cidadão, fui ao mercado, cabe na mão, não pego sacolinha. Descasquei a bala, não tem o lixeiro perto, eu guardo num cantinho do carro até chegar em casa e jogar lá no lixeiro de casa. Sapato, deu para recuperar? Recupera o sapato. Tem até um vídeo meu na internet, tem 50 mil visualizações ensinando a recuperar sapato. Tem dois que eu recuperei e uso diariamente. Aí olhei lá minhas calças, tudo desbotada, velha, calça não está com nada. Falei, peraí. Fui lá no São João, era um feriado, o São João estava aberto. Já tinha visitado uns bairros, comprei tinta lá, fervi água. Três horas na água quente, as calças ficaram novas de novo. São calças boas. Essa aqui mesmo é uma calça da Elos. Aí a outra que eu recuperei é uma calça da Calvin Klein. Só um jeans está desbotado, passou uma tinta, fica chique no último. Você sai para a rua, olha aí, você sai na rua sambando na cara da moda. Gente, eu recupero mesmo. Fim de semana eu invento moda. Além de visitar os bairros que eu gosto muito, aí eu recupero roupa, recupero calçado, passo veneno no quintal, dou banho nos cachorros, faço hambúrguer, faço hambúrguer, faço sanduíche, faço doce de uma mão, ralo toda a mão ralando doce. Parado eu não fico. Quem fica parado cria lodo. Não é isso minha querida Rai? Quem fica parado cria lodo. Então, fim de semana é o dia de inventar moda. Ao invés de descansar, vai para o tanque ralar a barriga. Eita pau. Obrigado. Ah, estava lendo os recados, deixa eu continuar aqui, senão eu me perco. Deixa eu ver, mandou o recadinho. A Maurina. Abraço para você, viu, minha querida Maurina. Deixa eu ver mais. Edivaldo, que vergonha para a saúde. As famílias têm que pedir ajuda nos programas, porque eles não fazem essa cirurgia no hospital municipal. Uma cirurgia de hérnia, né, lá tem aparato para fazer. Que Deus abençoe esse Senhor e que vai dar tudo certo. Eu quero comprar rifa para ajudar. Deixa eu ver quem é que mandou o recadinho aqui para nós. Ah. Rapaz, uma mulher bonita, mas eu não consigo lembrar quem é, não. Manda para nós aqui o nome, você que mandou esse recadinho para nós. Deixa eu ver mais. Marlene do Primavera. O dia que eu não dou um alô, ela entra em depressão lá. Abraço para você, Marlene. Obrigado pelo carinho. Vi uma aparecida. Um abraço para você. É? Vem do programa. Deixa eu ver quem mais. Mandando o recado. Gente, quando manda... Deixa eu ver o que mais. Nanda. Nanda vizinha. Vizinha minha, Nanda? Não. Ah. Ela já está acionada. Ah, tá. A Nanda. Ela falou o seguinte. Olha, a minha rua está horrível. Cobra aí no programa e pede para que o Edivaldo interceda por nós. Rua Maracatiara, no JK. Quando chove, vira um rio e no dia seguinte um barreiro. Ela mandou fotos? Então dá uma olhada aí. Realmente a situação é das melhores. Rua Maracatiara, no JK. Nanda. Aqui no programa, se você observar, toda hora chega recados. Eu sempre falo, vai lá na Câmara, seja comigo ou com qualquer outro vereador. Estamos lá para atender vocês. Adriana Hersch. Edivaldo, coloca na tela da TV agora. Deixa durante o programa para quem está assistindo, tá? Colocar o que na tela? Edivaldo, coloca na tela da TV a hora. Ah, que legal. Deixa durante o programa para quem está assistindo. Bom, não tem como colocar, mas eu vou falar 1h12 em Jiparaná, para quem está na versão ao vivo. 1h12 minutos. Hora certa. Hora certa, ela manda. 1h12. 1h12 PM, né? Pós-meríndio. Agora tá bem, já complicou, né? Já virou frescuragem. 1h12 minutos em Jiparaná, cidade de coração do Brasil. Pronto, falei a hora certa e nem doeu. Beijo pra você, minha querida. Mudanças na faixa etária e no calendário de vacinação para 2018. Vamos entender essa matéria com o repórter Mário Jensen, lá de Rolim de Moura, que está trazendo as informações. Nós sabemos que todo mundo fica mais protegido mantendo em dia as doses de vacina. E para que isso aconteça, o importante é você procurar aí uma unidade básica de saúde, para que você possa realizar aí, no caso, a atualização da sua caderneta de vacinação. Mas nós sabemos também que todo ano há uma alteração na faixa etária. Vamos conversar com o Paulo Messias, que é responsável pela vacinação aqui no município de Rolim de Moura, que vai falar para a gente mais sobre o assunto. Paulinho, houve uma mudança aí na idade, na faixa etária de vacinação neste ano de 2018? Isso. Tem anos que há inserção de novas vacinas no calendário. Ou outro, igual aí no caso de 2018, só teve ampliação de faixa etária. Vacina de HPV. Agora, para os meninos, que antes era só 12, 13 anos, agora é de 11 a 14 anos. E para as meninas, se mantém de 9 a 14. A vacina contra meningite, tanto para meninos quanto meninas, antes, até o ano passado, era a idade de 12, 13 anos, no caso do adolescente. Agora, ampliou. Vai ser de 11 a 14 anos, para ambos os sexos, tanto menino e meninas. E a vacina contra varicela, que antes também a gente só fazia para as crianças menores de 4 anos. Agora, vai até 6 anos. Então, toda mãe que tem seu filho, que está nessa faixa etária, até 6 anos, se não tiver vacinação contra varicela, procura uma unidade básica de saúde, numa sala de vacina, para vacinar seu filho também contra varicela. Porque nos últimos anos, é aumentado muito os casos de varicela. Então, para que menos pessoas passam por esse agravo, o Ministério da Saúde está ampliando a cada ano mais pessoas para ser contemplada com essas vacinas. Então, no caso, teve essa ampliação também. E a questão ainda do HPV, antes já era assim. Pessoas que é portadora do vírus HIV, ou mesmo já com a AIDS, de 9 a 26 anos. Agora também, se a pessoa, nessa faixa etária, tanto homem quanto mulher, se ele estiver entre 9 e 26 anos de idade, e ele, além dos portadores do HIV, se ele for uma pessoa que sofreu algum transplante de órgão, ou mesmo medula óssea, transplante de medula óssea, ou mesmo pacientes oncológicos com tratamento do câncer, esses também serão contemplados com a vacina HPV. Porém, nesses casos, a pessoa tem que ter uma prescrição médica. Lá onde ele já faz acompanhamento, que todos esses agravos, a pessoa passa por um determinado acompanhamento. Então, ele, a partir de 2018, essas pessoas também têm direito de ser vacinado contra o HPV. Então, mas aí já tem a orientação. Converse com o seu médico, pega a prescrição e pode se dirigir a uma sala de vacina para ser vacinado também contra o HPV. E ainda, lembrando a nossa população de Rolindio Moura, que as nossas unidades de saúde hoje que está vacinando, é a Unidade de Saúde Cidade Alta, Policlínica, Centro-Norte e Nova Estrela. Todas elas no horário das 7 às 13. As unidades de saúde, agora em virtude da reforma do hospital, algumas mudanças que teve, as unidades de saúde estão ficando abertas até as 18 horas. Mas para a questão vacinação, é até as 13. Ok, muito obrigado pelas informações. Pessoal, vamos falar agora da SuperZone. Tem muita gente que pergunta e a gente vai chamar agora o comercial da SuperZone e depois dá o telefone para você que quer um agente da SuperZone na sua casa. Nós estamos aqui na SuperZone para falar de uma coisa muito importante, o nível do pH da água. Você sabia que ele interfere diretamente na qualidade da nossa saúde? Aqui nós temos uma escala de cores correspondentes ao pH da água. À esquerda, nós temos a água ácida, que é péssima para a nossa saúde. Ao centro, nós temos o pH neutro e à direita, a água alcalinizada, que é ótima para a saúde, porque o pH se aproxima ao do corpo. Em parceria com a Top Life, a SuperZone de Rondônia desenvolveu um equipamento que é excepcional. Eles oferecem a água já ozonizada, alcalinizada, mineralizada, natural ou gelada. E para mostrar os diferentes níveis do pH da água, nós vamos fazer um teste agora. Este é um reagente que será colocado na água e ela vai apresentar a cor de acordo com aquela escala que nós mostramos. Olha, lembrando, de verde claro para laranja, vermelho e mais vermelho, água ácida. Ao centro, água neutra. De azul para azul escuro e quase preto, nós teremos a água alcalinizada. Primeiro, o teste será feito aqui pelo Baiano com três diferentes marcas de água mineral. Essas são águas minerais de garrafinha que estão no mercado. O reagente é usado oficialmente em laboratórios. Nós tivemos laranja, quase amarelo e laranja novamente. O que significa isso, Baiano? Infelizmente, a nossa água mineral é bastante ácida. Muito ácida? Muito ácida. Você vê, por exemplo, a que deu o melhorzinho foi a laranja, mas o restante todo ela com bastante acidez. Agora vamos fazer um teste com a água que chega na sua torneira. A gente viu que a água ficou verde. Pela escala de cores, esse pH não influencia em nada na nossa qualidade de vida. Agora faremos um teste com os novos equipamentos da Superzone Rondônia e a Top Life. Olha, rapaz, agora fiquei até emocionado, hein? Essa água é que nós queremos na nossa casa. Superzone Rondônia e Top Life, que ficou praticamente azul marinho, azul céu. O que significa isso? O pH muito perto daquele do nosso organismo. Edivaldo, hoje ele é um aparelho completo. Inclusive, eu coloquei o nome dele de uma Ferrari, entendeu? Certo? Porque a água dele é água ozonizada, alcalina e mineralizada. Gelada e natural. Certo? Então, ele é uma máquina completíssima, entendeu? Para atender toda a nossa cidade do ser humano. Você acredita que parte do câncer de Rondônia vem da água ácida? Não é eu que falo. É comprovado cientificamente. 95% do pessoal está com câncer hoje em Barreto. Segundo as informações, via jornais, cientificamente comprovado, é por causa da nossa água que é bastante ácida. E a minha preocupação, aos 20 anos que eu vou fazer de Rondônia, sempre foi essa. Procurar uma empresa que me desenvolvesse um produto para trazer uma água alcalina com ozônio. E graças a Deus, a Top Life, ela vem fazendo isso há dois anos, esse estudo. Agora foi comprovado. Deu certo. Lançamos no mercado. E graças a Deus, Rondônia hoje está de parabéns. Chegou hoje uma água tratada com ozônio alcalino e mineralizado. Olha, a SuperZone Rondônia e a Top Life são simplesmente espetaculares. Mais informações aqui na SuperZone, na Duque de Caxias, no bairro Liberdade. Telefones 3461-1944 e 99265-8686. Pessoal, sempre pergunto o telefone da SuperZone. Você pode ligar agora 99255-1037. 99255-1037. Falar que está com a gente também, Irmãos Gonçalves. Olha, o Irmãos Gonçalves do 2º Distrito continua fazendo o maior sucesso. Venha para o bloco de ofertas do Irmãos Gonçalves e aproveite a folia de preços baixos. Só até quinta. Carne bovina, frigor, patinho, corte, 14,80 o quilo. Carne suína, embalada, 7,95 o quilo. Cochas e sobrecochas do sal, nutriza, 3,88 o quilo. Leite tradição, litro, 2,09. Refrigerante, linda água, 2 litros, 1,98. Ofertas válidas para todas as lojas do supermercado Irmãos Gonçalves. Bloco de ofertas, Irmãos Gonçalves. Nesse bloco eu vou. É o que mais barato vende. Abraço, viu família Gonçalves. Olha, Festival de Pipas acontece neste domingo em Giparaná. Vamos à informação com o repórter Célio Nery. Muita diversão com a criançada está programada para acontecer no próximo domingo, dia 18 de fevereiro, no morro do bairro Dom Bosco, no Festival de Pipas. A promessa é que o céu do local ficará colorido, onde centenas de crianças estarão empinando suas pipas cada vez mais alto. O evento está sendo organizado por Fernando Barbosa, o popular do Móveis e também Jean Ferreira. Eles falaram desta primeira edição. Então, a gente está priorizando, assim, a resgatar aquelas brincadeiras que a gente fazia na infância. Porque hoje você vê que a maioria das crianças está entrando em depressão porque fica na frente do computador, na frente de videogame. Então, ela esquece de fazer o exercício. E isso aqui gera um exercício, um esporte. E sem falar que isso aqui também melhora muito a saúde da criança. Desenvolve ela. Só que a gente prioriza também o seguinte, avisar as crianças que a linha especial, se ela for querer usar, ela tem que ser usada em local apropriado. E se for usar, tem que usar uma linha branca para brincar, não ter problema, não correr isso para os pais, não correr isso para a pessoa que está vendendo. E ter responsabilidade também. E pedir para os pais, pedir para as crianças que ela possa vir brincar em local fechado. Crianças de várias idades poderão participar. Segundo a organização, vários ofícios já foram confeccionados e entregues ao Corpo de Bombeiros e Polícia Militar, dando mais seriedade ao festival e também segurança. E nas competições vai ter uma premiação em medalha, vai ter sorteio de carretilha, sorteio de pipa. A gente está correndo atrás também para se conseguir sorvete para as crianças de graça. A gente já conseguiu um patrocínio e estamos correndo atrás demais, graças aos nossos amigos que estão ajudando a gente. O festival acontece a partir das 8 horas da manhã e se estende até as 6 horas da tarde. Os pais devem estar presentes ao evento para garantir o sucesso e a participação dos menores. E aqui a gente vai estar também falando alguma coisa na hora, falando para as crianças. Porque isso aqui não vai ser só uma brincadeira, vai ser um centro educativo também, porque a gente vai estar falando algumas coisas na hora. Jean Ferreira também é da organização do festival. Segundo ele, haverá a participação de crianças, jovens e adultos de outras cidades do estado. Jean contou à nossa equipe que através das pipas conseguiu tirar algumas crianças próximas de pessoas que usam entorpecente e hoje poderiam estar neste mundo também. Eu fui na questão que aconteceu comigo, sobre umas crianças que estavam perto de pessoas usando entorpecente. Aí o que aconteceu? Através da pipa eu consegui tirar essas crianças que estavam perto dessas pessoas usando entorpecente e incentivar eles a brincar com a pipa. Através da pipa eu consegui tirar os moleques perto dessas pessoas. Os participantes, caso queira, não precisa levar a sua pipa. No local haverá pipas de vários tamanhos com rabiola e linha, todas com preços acessíveis aos participantes. A inscrição é gratuita. A gente vai estar vendendo as pipas, as linhas, atender os pais, que vai vir muita família, então a gente vai estar suprindo essas coisas aí. A gente vai vender as pipas com rabiola, sem rabiola, 2 por 5 rabiola, 2 reais sem rabiola, vai ter as linhas aí para o cliente escolher. Dentro do festival haverá premiação para a maior pipa e a menor pipa. Haverá uma comissão julgadora para que tudo ocorra dentro da normalidade. As inscrições são gratuitas. Para maiores informações, basta ligar 69 992087288. Vou entrar em contato comigo, Fernando. A gente está praticamente todos os dias na parte da tarde aqui no Morrão, que é um lugar bem localizado para a criançada brincar. 2 reais uma pipa, produção? Vai passar fome esse povo vendendo pipa a 2 reais. Vai ser domingo no Parque São Pedro, viu gente? Ali no Morro do Parque São Pedro. 992087288. Informações 992087288. Intervalo rapidinho e a gente volta para mais recados aqui no Seu Você na TV. Venha para o bloco de ofertas do Irmãos Gonçalves e aproveite a folia de preços baixos. Só até quinta. Água sanitária GB 1 litro, 1,39. Arroz tilbeira tipo 1,5 quilos, 8,69. Açúcar cristal barral com 2,3 quilos. Água de soja Concordia Pet 900ml, 2,89. Carne bovina e frigorna 100, corte 10,49 o quilo. Ofertas válidas para todas as lojas do supermercado Irmãos Gonçalves. Bloco de ofertas Irmãos Gonçalves. Nesse bloco eu vou. Chegou a Giparaná, o iCentro Odontológico. Recupere seu sorriso e sua autoestima com o iCentro Odontológico. Tratamento de canal, limpeza, colocação e manutenção de aparelhos com preços acessíveis. Próteses fixas ou removíveis. Implantes para você que quer jogar fora a dentadura. Atendimento especial para crianças a partir de 4 anos. Parcelamento facilitado no cartão. Primeira consulta sem custo. O iCentro Odontológico. Rua T, 14, subesquina com Aracaju. É tiro de ofertas. Que tiro foi esse em Itaimar? Feijão Carolina, um quilo, dois e vinte e nove. Açúcar Itamaraty, treze e sessenta e nove. Linguiça Calabresa, excelência, oito e noventa e nove. Uva Brasil, Benitaca ou Rubi, seis e noventa e nove. Que tiro foi esse? E tá uma rata. Cota de peito, doze e vinte e nove o quilo. Trigo lena, sem fermento, um em cinquenta e nove. Maçã nacional, dois e cinquenta e nove. É tiro nas ofertas mesmo. É até quarta, dia quatorze. Que tiro foi esse em Itaimar? O que você precisa hoje? Supermercado? Materiais para construção? Móveis e eletrodomésticos? Combustível? Pizzaria? Farmácia? Encontre tudo isso e muito mais com os melhores preços da cidade em um clique. Acesse já cotachipa.com.br. Não fique andando de um lado para o outro. Aqui tem preço num clique. cotachipa.com.br. O melhor site para você cotar os produtos mais baratos da cidade. Preço num clique. Sam Celulares tem promoção o mês todo pra você. Tela Toche Grand Prime, oitenta reais. Película de vidro, cinco reais. Toda terça-feira. E uma variedade de acessórios. As novidades do momento. Películas de gel a trinta reais. E carregador mega rápido a quarenta reais. Sam Celulares. Assistência técnica em celulares e tablets. Rua Goiânia, entre T2 e T3. Giparaná. Olha o Jota Paiva. Hoje está só com matéria bombástica. Viu? Já estão colocando o programa dele no ar. Quero mandar um abraço para o Jean. Ele é representante da Beline Semi Joias. Já ouvi falar muito bem. Dizem que dura muito, né? Os folheados e detalhe. A renda é altíssima. Se você de casa quer ser representante da Beline Semi Joias. 9230 4784. 9230 4784. Liga lá, viu? Vai aumentar a sua renda. Edivaldo, estamos acompanhando um programa. Um alô aqui pra nós. Eu e minha família adoramos você. É a Marlida do São Bernardo. Abraço pra você, minha querida. Marlida do São Bernardo. Vanilda, manda um alô pra mim e pra minha sobrinha Lara. Estamos ligadas. Beijos pras duas. Vanilda e Lara. Continue vendo o programa. Baixinho do Táxi do Capelaço. Alô, Baixinho. Alô, Táxi. Alô, Capelaço. Nosso abraço. Edivaldo, manda um beijo pra nós aqui do JK. Me chamo Andréia. E manda um beijo pra minha filha Ágata. Minha sogra Jovanina. Jovanina, hein? Estamos ligadinhas no programa. E pro meu maridão, o Claudio Omar. Manda um grande beijo e diga que eu amo muito ele. Claudio Omar, ela te ama. Ela te ama, meu amigo. A Marilene, moro na... Ela fala o seguinte. Moro no 5, né? Rua das Rosas. E vejo o programa todos os dias. Abraço pra você, Marilene. A Bruna Alexandre. Nossa, Edivaldo. Você, com esses óculos espelhados, ficou parecendo com o Eduardo... Ah, o Eduardo Costa. Aí eu já ia. Com o Eduardo Costa, cantor. Ficou lindão, gatão, sereio. Todo mundo aqui de casa falou, nossa, o Edivaldo tá parecendo o Eduardo Costa. Sniff, sniff. Eu acho o Eduardo Costa feio pra acabar. Gente, obrigado pela audiência. Obrigado pelo carinho. J. Paiva, Visão Geral. Manda aí, J. 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 J.